O processo de unificação é um processo que tem culminâncias, porque toda a necessidade do nosso trabalho federativo é colhida junto aos centros espíritas, que são as células base de todo esse tecido que é o nosso movimento, e vai chegando ao ápice aqui com o Conselho Federativo Nacional, que é o órgão que lidera, que conduz o processo nacional de unificação. Então nós aprendemos muito com a experiência dos nossos companheiros que compõem o CFN, e depois dessa discussão aqui, de nós ouvirmos as experiências de cada um, de nós também contribuirmos com essa nossa experiência, nós retornamos para o nosso Estado, levando para o nosso movimento espírita tudo aquilo que nós pudemos aprender. É fundamental que todos os presidentes, os dirigentes do movimento espírita nacional, possam então se engajar, se inteirarem de tudo aquilo que está sendo discutido, está sendo proposto, e que saia daqui não apenas uma diretriz, ou uma, vamos dizer assim, uma orientação, mas que isso repercuta em nível nacional, em nível regional e em nível local, para chegar na ponta que é exatamente a casa espírita, a célula básica do nosso movimento. E a participação dinâmica de cada representante, dos presentes na reunião, tem sido algo assim muito satisfatório. E as pessoas saem se sentindo bem, porque estão participando, estão ajudando na construção. Isso permite uma qualificação permanente do trabalho, e mais do que isso, é um processo sinérgico, né? Nós conseguimos produzir cada vez mais, na medida em que os nossos esforços todos convergem para uma única direção. Então, são momentos muito ricos, muito importantes, tanto para a união, quanto para a unificação do movimento espírita no Brasil.